Bom, pra quem me conhece, eu sou a Eric Riu, conhecido como Riu Jackson e também como Mini Psyche. E pra quem não sabe, eu tô fazendo um seriado da Discovery Kids chamado Zolda Azul e eu sou o personagem Nulo. Bom, primeiramente eu queria agradecer a comissora organizadora desse evento por ter me convidado, especialmente a Tio Carlos Alberto. Bom, e também quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje que estão me assistindo. Bom, agora wanna Psyche? Música 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 Sexy Lady Sexy Lady Sexy Lady Sexy Lady Be'n'on, que ui'e na'n'on Baby, baby, na'n'on, don't know Be'n'on, que ui'e na'n'on Baby, baby, na'n'on, don't know Sexy Sexy Lady Sexy Lady Sexy Lady Sexy Lady Sexy Lady Sexy Lady Sexy Lady